Eu namorei a Cíntia, que era do CAPES, assim. Fiquei com ela uns três meses, aí não fiquei mais com ela por causa do pai dela. Tô de boa agora, quem sabe não encontro mais pessoas, né? E assim eu vivi uma vida junto, eu achei que uma vida ou duas foi melhor do que eu vivi, entendeu? O amor vira música. Você desencadeou o meu transtorno obsessivo compulsivo por amor, desencadeou o cadeado do meu coração. Você desencadeou o meu transtorno obsessivo compulsivo por amor, desencadeou o cadeado do meu coração. Quando for verão, eu não vou sair daqui nem por um milhão de biquínis, minis, lindos, na praia. Não vou nadar além do mar, já que você é uma sereia que canta só pra me maltratar. Como Van Gogh, talvez um dia eu corte a minha orelha e te mande uma bandeja, pra que você fale, 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 fale. Eu não me aborreça, novela vaga, não apagas em nenhum dos quartos da minha casa. Eu te amo! Você desencadeou o meu transtorno obsessivo compulsivo por amor, desencadeou o cadeado do meu coração. Você desencadeou o meu transtorno obsessivo compulsivo por amor, desencadeou o cadeado do meu coração. E quando for verão, eu não vou sair daqui nem por um milhão de biquínis, minis, lindos, na praia. Não vou nadar além do mar, já que você é uma sereia que canta só pra me maltratar. Como Van Gogh, talvez um dia eu corte a minha orelha e te mande uma bandeja, pra que você fale, 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 fale. Eu não me aborreça, novela vaga, não apagas em nenhum dos quartos da minha casa. Eu não me aborreça, novela vaga, não apagas em nenhum dos quartos da minha casa. Eu não me aborreça, novela vaga, não apagas em nenhum dos quartos da minha casa. Eu não me aborreça, novela vaga, não apagas em nenhum dos quartos da minha casa.